A gente foi vendo a necessidade de se criar os modelos, tá? Antes a gente fazia muito uma prancha personalizada. Então, o que é uma prancha personalizada? Onde a pessoa vai, eu quero uma prancha que me dê mais remada, mas não sei o que, com mais flutuação, ou uma prancha que seja mais firme. Então a gente criou os modelos onde já tem a característica do que o cliente às vezes está procurando, tá? Lógico que a gente continua fazendo as personalizadas, tá? Sendo que as de série, ela facilita, porque normalmente ela já está pronta para o cliente. Ele vai chegar na nossa loja, vai olhar aonde a gente já tem uma tabela de orientação para qual nível que ele precisa de prancha, tá? Para o biotipo dele de altura e peso, tá? Então são pranchas que são bem legais para a pessoa conhecer, tá? Tchau! 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 Tchau!